...para vocês, nós do Grupo Desequilibrados, prepara, porque é agora com vocês, os malabaristas, são da caixa de gays. E aí, uau! Só lá pra cá? Vai nascer, vai nascer. Vai nascer, vai nascer. Vai nascer, vai nascer. Vai na boa, vai na boa! Vai na boa, vai na boa! Vai! Deu certo? Deu! Ah, não sei! Não sei, não sei. Vai nascer, vai na boa! Vai! Oh, oh! Na bocha! Deu! Tchau, tchau. Por favor, não sei lá pra cá? Deu ouro no fogo novo? Oh! Deu! 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 Você está presente! Deu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DOS Genesvalla Entendeu? Quem tá pela linguada aí? Tá certo Senhoras e senhores E agora é com vocês, Elia, com seu número de equilíbrio, Genesvalda! Eu não senti com o pessoal de Carnafaldias, não, viu? Todo mundo batendo palminha aí pra... A punha na palmalha, a punha na palmalha aí em casa. Bota as curtidazinhas aí quem estiver assistindo pelo Insta, pelo... É, prepara aí, é nóis dedicados, prepara! E agora é com vocês, diretamente, aqui no grupo desequilibrados, com vocês, e seu número de equilíbrio, Genesvalda! Vejam, senhoras e senhores, toda a benedade, toda a desenvoltura, toda a... Ah, ah, mamãe linda! Ah! Esse foi ali? Oi, irmão! Tira! O que é isso? Olha, o que é isso? Cadiz vai aprender o que é isso? Meu bem! Isso aqui é um ovo vindo diretamente da galinha! Não, irmão! Que é um ovo eu não sei! Eu quero saber o que ele tá fazendo aqui! Oi? Eu te disse que eu ia fazer o quê? Tu vai fazer equilibrismo! Exatamente! Vou equilibrar então se o quê? Então se o quê? Tá na sala, meu bem! Ovo! Tu vem aqui no meio da leva aqui pra poder fazer um ovo, equilibrar um ovo na frente, pessoal! Um ovo? E do que isso é que é fácil! É fácil, não? Você sabe quantos ovos já quebretam, ficam equilibrar um? É difícil de imaginar que não tem esse carro, não, viu? Tá bom, tá bom! Ó, vamos fazer assim... Cheira de medonha! Vamos fazer assim! Prepara! Vai lá! Prepara! Vejam, senhoras e senhores! Tô preparada! Toda desenvolvida! E agora com vocês, Helena! Ei! Mostrando sua habilidade! Ela vai equilibrar um ovo diante dos olhos de vocês, senhoras e senhores! Veja, prepara! Não tem peito, hein? Preste atenção aí, ó! Fica ligado! Não pisca não, que senão você perde! Todos ligados e ligados! Prepara! Veja! Contemporâneo! Toda habilidade da Jim Smart! Mãe, tu já não te dança, hein, senhoras e senhores! Olha, pai, é! Me prepara! Ah, obrigada! É isso, é isso! Uhu! 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 Ei, Helena! Ei! É porque assim... O teu dono ajeitou o último número ali, tu já terminou! Terminei! Aí o bicho tá suado, igual eu! Vai! Ei, não! Não, peraí! Vamos fazer assim, ó! Ó, o pessoal tá gostando, ó! É, é! Vamos fazer assim! Diga! Tira um dedo aqui por cima! Tira o dedo! Vai! Vai! Tira! Vai! 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 Isso é de mim, vai! Ai! Não dá pra mim! Ei, de mim, vai! Ei! 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 Vai tomar um dedo aqui debaixo. Menina, é diversão. Vai derrubar aqui, vai sujar tudo. Não, não vai dar zero, vai. Ai, tô na rebocinha. Agora você não pode. Ei, peraí, peraí. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ei, pessoal, vamos fazer um negócio. A gente esvalha, ela vai tirar esse dedo aqui de cima, certo? E você não é, eu não prometi nada. Você tá prometendo ele, hein? Qualquer barriga tá em casa mesmo. Aí eu tiro essa parte aqui, Zé? Se cair, aí a gente liga e continua. Ai, é, não foi bom, né? Mas, se ela conseguir equilibrar, todo mundo dá um óculos aí em casa, certo? Prepara. Se eu conseguir, eu vou retirar, né? Vem, mãe, a gente vai conseguir ouvir daqui, hein, pessoal da vizinha. Prepara. Vamos ir pra cima aí, todo mundo. Vai, vamos ir pra cima. Prepara. Ela conseguiu! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Ela conseguiu! Mas, pra minha mãe e pro meu pai que tá em casa me assistindo, obrigado a todo mundo. Eita, irmã. E agora, senhora? Fica em hoje. Pensar com seu marco! Deu certo! Ei, Leleco! E aí, deu certo? Eu posso ficar fazendo o podcast aqui do no ar! Eu acho que eu gostei! Ei, irmão, deixa eu ver aqui dentro! Deixou nada de estimação, bichinho, então eu não! Ai, menino! Ei, não, não, foi legal, foi legal! Eu não tenho o vídeo! Eu não tenho o vídeo! Ei, 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 meu chapeu! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, moça aí! Viva! Tira o dedo aí, tira o dedo aí! Ei, moça aí, ei! Tira o dedo aí, vira o dedo aí! Virei! O outro! Vixe Maria! Agora é vivo! Ei, ei! Ei, moça aí! Com licença de mim, com licença de mim! Peraí, peraí! Como é o nome desse grupo? Desequilibrado! Que tosse! Meu ovo também! Não, não, não! Peraí, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você vem pra cá! Faz o número aqui! Faz o equilíbrio! Fala pro pessoal! Ih! Já caiu embora! Não, não, rapi! Não é assim, não! A minha participação não! A sua parte! Não, minha fé! A sua parte acabou de começar! Ixi! Eu não disse! Aproveitando que está todo mundo assistindo de camarote! Hein? Vamos fazer mais? Mais! Então gostei! Vamos fazer uma coisa assim! Evoluída! Evoluíssimo! Epa! 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 Que? Ida aqui! Primeiro tem que ficar combinando! Combinando? É! Ixi! Segura aí! Segura aí! Ei! Bota aí! Bota! Vai arrocha! Vai ter que passar um músico, é? Não, minha gente! Tem que botar um músico! Tá de estrada! Epa! Andando na linha! A gente ficou muito bem! É aquele bar da rocha aí! Olha aí! Vai pra mim! Ei! 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 Não... weенной da moça! Vai! Ei! 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 Fica tranquilo Pela mão de Deus Eu tô dando paz de tudo Pela mão de Deus Aqui é o que, Márcio? Pela mão de Deus 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 Pela mão de Deus